Alô amigos do Agro Negócio, está no ar o Agro 360, mais um episódio de hoje, a gente sempre fala do agro aqui e muitas coisas você pode, será que é agro, será que não é? E hoje eu trago um convidado muito especial, um amigo de muito tempo e que ele trabalha com lagos e é agronegócio, Ricardo Caporossi Júnior, que delícia te receber aqui meu irmão. Estava até com saudade de ouvir isso, Ricardo Caporossi Júnior, vai lá fezinha! Você entendeu o seguinte, esse cara participava de prova de laço em bezerro, hoje chamado de laço individual, no qual eu narrei muitas provas desse cara aqui, saudade do teu pai gritando. Rancho Reales, olha só, aqui tem história, esse podcast vai ter que ser duplo, vai ter que ser duplex, tem muita história. É uma honra estar aqui, saudade de você demais, faz tempo que a gente não se vê, né cara? O que é que faz? Mais de 10 anos. Parei de laçar em 2008, o que eu parei de laçar foi em 2008, mas você já não estava mais indo tanto em prova, eu já não estava indo em rodeio. É, já vai sumindo. Faz tempo, faz mais de 10 anos. Bom, o Ricardo é proprietário da Gênesis Ecosistema, cadê meu boné que você falou que ia me dar? Pera aí, ô... Tá ali na sacolinha. Pera aí, vamos pegar, pode entrar, não tem problema, eu quero ganhar. Só pega um boné aí, só que os outros são de vocês, pô. Aí, ó. Pô, presente tem um bonézinho da Gênesis, versão black. Dá pra mostrar aqui? Gênesis Ecosistemas é uma empresa que faz lagos, paisagismos, faz todo o Brasil afora aí, desde 2004 a gente está na pista. Desde 2004. Mas vamos contar toda essa história. Bom, lá atrás, competidor de modalidade de quadrimilha, de laço individual, como é que começou essa história com o cavalo? História com o cavalo, meu pai era criador de Mangalarga Paulista, velho Ricardão, que já se foi. Faz um tempo, faz 19 anos que meu pai morreu, você conheceu, né? Muito, muito, figura sensacional. Teve o privilégio de estar junto com aquele gordo, né? Ele era maravilhoso. Um gordo fantástico. Entrei em veterinária, fiz veterinária na faculdade, descobri o rodeio, comecei a laçar bezerro em 98, fiz um curso com o Carlinho Pereira. Carlinho Pereira. Carlinho Pereira me apresentou o laço, me ensinou como piar bezerro, como amarrar bezerro. E aí eu comecei a me apaixonar pelo esporte, pelo mundo do rodeio. Comecei a competir em provas, fiz um rancho na minha casa, que é o Rancho Reales, onde a gente fez várias provas. Narrei muita prova lá. Quando eu trouxe o Flávio de Oliveira pra cá, um outro campeão do laço, né? Que veio pra mexer com o cavalo em casa. Você lembra uma prova que eu narrei lá totalmente rouco? Lembro. Não saía, gente. Não saía a voz, tava rouco, tinha vindo de outros... Na época era a prova mais importante do país, né? Era a única prova que unia o Brasil inteiro, né? Das provas, né? Era a prova com dinheiro fixo, com prêmio fixo, lembra? A gente era bem meio ousadinho, meio doido, né? Bastante. Seu pai gostava desses desafios, né? E aí meu pai morreu e eu continuei com o laço por um tempo, né? Quando meu pai era vivo, eu ainda não ganhava nada, né? Eu era só mais um no meio de um monte, né? E aí em 2004 eu me converti, né? Você lembra disso? Lembro até que o Rafa, ele ficava me cutucando direto. Eu me converti, hoje eu sou evangélico ainda, e eu me converti pra ser campeão do laço, pra ganhar dinheiro, e eu falava, pô, não ganhava dinheiro, não ganhava no laço. E você, inclusive, foi um dos que me motivaram a, tipo, a orar pra Deus e falar, pô, Deus, verdade que eu tive essa influência? Teve a influência, porque eu lembro que você ficava, que você ficava brincando, pô, Fezinha, cadê, pô? Fã de Deus, eu ainda não tá ganhando nada, pô, cadê? Cadê o laço? Porque eu laçava bem em treino, mas na prova eu não ia bem. E eu lembro que um dia eu orei pra Deus e falei, ó, Deus, se amanhã eu não ganhar, eu paro. Acho que deu fim Moreira. Você tava narrando. E aí eu ganhei aquela prova, ganhei tudo. E aí daquele momento... Eu lembro da prova, mas não sabia que tinha essa situação. É, que era eu com Deus, né? Era você e Deus. Era eu com Deus, né? E aí eu lembro que eu ganhei aquela prova e dali pra frente, isso era em 2005, eu fui campeão do Vale do Paraíba, ganhei tudo que tinha pra ganhar, fui campeão do Congresso, no Técnico e Cronômetro, na época era um, né? Ainda é, um grande título. É, e aí eu fui pra Berta, comecei no profissional e paralelo a isso, na igreja onde eu vou até hoje, eu ouvi uma vozinha falando, faz um jardim pra mim, eu não entendi nada. Eu falei, pô, sou laçador de bezerro, médico veterinário, vou fazer jardim? O que eu tenho a ver com jardim? Eu falei, ó, demônio falando no meu ouvido aqui, não é possível, né? E aí de novo eu ouvi, faz um jardim pra mim, né? E quando é Deus, você sente uma voz doce, né? É diferente, né? E aí eu cheguei no líder ali do lugar, ali, e falei, ó... Isso era onde? Isso na igreja. Ah, na igreja mesmo? Em Olambra, aonde eu congrego até hoje. E aí, eu cheguei pra pastora, falei, ó, pastora, eu vou dar um jardim na igreja. Eu lembro que eu falei pra Dani, Dani, vou dar um jardim na igreja. Ela falou, ri, a gente não tem dinheiro pra casar, não tem dinheiro pra comprar flor. Seu pai já tinha falecido nessa ocasião? Já, já. Ah, é, você tinha falado... Minha filha tinha nascido, minha filha nasceu em março, meu pai faleceu em abril. Só que meu pai, ele tava na cama desde a noite de Natal, né? Ele sofreu. Então, dia 25 de dezembro, ele voltou pro hospital e ficou até dia 10 de abril na UTI, aquela coisa toda. Tá, mas aí, nessa história do jardim aí, você tava mal de grana? Tava quebrado, quebrado. Porque quando meu pai se foi, a gente descobriu que não tinha mais nada. Então, assim, eu fui de rico, filhinho do Ricardão, pra pobre. Do dia pra noite? Do dia pra noite. Pobre assim, né? Certo, mas... Não vou falar que eu passei fome. Mas vocês desconheciam que tinha dívidas ou alguma coisa aqui? Ah, meu pai, ele sempre... ele sempre foi muito ele, né? Então, assim, a gente... Então, tudo debaixo da asa dele. Eu não sabia o que era trabalho, eu não sabia o que era... Não sabia o que era nada disso, né? Eu tinha meu cavalo, meu trailer, minha caminhonete, minhas coisas. Eu era o hobby do meu pai, né? Você lembra disso, né? Lembro. Nossa, e ele... É, ele... Apaixonado por te colocar... Apaixonado em me pôr nas coisas e tal. Então... E quando ele morreu, minha irmã mais velha assumiu as coisas e aí ela falou, ah... Vou dar uma mesada pro Juninho, que sou eu. Me passou a dar, tipo, mil reais de mesada pra mim, pra um cara que vivia... Cheio de regalias. Passou a mil reais com um filho no pé pra criar. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida, né? E aí depois disso que veio a igreja, minha conversão. Eu falei, pô, né? Tá, mas antes dessa conversão, você parou de laçar? Não ainda. Continuei no laço e o meu sonho era laçar bezerro e viver do laço. Né? Aí me converti, ouvi essa vozinha e tal. Tá no jardim. É, aí eu já saí do laço porque o laço foi uma parte do processo. Eu me converti no Rodeidson de Tom João da Boa Vista. Do Matheus Bovo e o Tiago Bovo, eles eram crentes. Eles ficavam falando pra mim. Eu falei, ah, então vamos ver esse Deus. E aí foi um trem muito louco, assim, o que Deus fez. Mas eu não imaginava que Deus ia me levar pra fazer jardim, fazer lago. Mesmo porque não eram os meus planos, os meus sonhos. Você nunca pensou nisso na vida? Meu sonho era ir embora pro Texas lá, sabe? Eu ia mascar fumo o dia inteiro e ficar no rancho. Esse era meu sonho, né? Meu sonho é o água, você sabe disso. Mas Deus tem os planos dele, né? E eu comecei a trabalhar com paisagismo. Peraí, mas aí, e esse primeiro jardim? Como é que você fez? Peguei um pedaço de papel, desenhei. Você mesmo, da sua cabeça? Da minha cabeça, veio. Você não tem nenhuma ligação com paisagismo? Nada, nunca vi na vida. Ah, fiz bonsai com 12 anos de idade. Tipo, plantei bonsai na vida. Eu era meio Daniel San, lembra? Lembro, lembro. E aí eu lembro que eu fiz esse jardim na frente da igreja. Abri uma empresa de paisagismo e aquarismo, porque eu tinha aquário desde menino. Eu lembro que a única matéria que eu fui bem na faculdade foi piscicultura. E a minha tese na faculdade foi aquário ornamental, porque eu era extremamente gago. Você lembra disso? Eu ia te perguntar, Zé, porque aquela gagueira que você tinha sumiu 98%. Sumiu bastante. Gagueja às vezes um pouquinho, mas como qualquer um. E eu fiz uma tese sobre aquários ornamentais. Eu acho que eu sou o único veterinário do planeta que tem uma tese sobre aquários ornamentais. Porque eu falei, eu vou falar do que eu sei, porque aí eu vou gaguejar mesmo, ninguém entende nada, só eu sei de aquário. E eu vou passar desse trem aqui logo. Você gostava de aquário desde moleque? Desde moleque. E aí fiz essa tese e tal, e comecei a trabalhar com paisagismo. Laçando bezerro, trabalhando, aquela coisa toda. Levava o Zé Newton, o Tucci, vamos fazer jardim comigo. E eu voltava, laçava, aquela coisa tudo meio misturada. Já ganhando alguma coisa por isso? Ganhando dinheirinho, mas trabalhava de jardineiro. Eu lembro até hoje que... Você fazia o quê? Manutenção de jardim? Manutenção de jardim, plantava, fazia o que mandava. E aí eu lembro até hoje que eu tava na casa de um cliente ali roçando grama, né? E eu não sei se você já roçou grama com maquininha de grama. E eu tava ali roçando grama, né? E passou um filme na minha cabeça, né? E eu tava roçando grama de bermuda, com a perna suada, cheiro de grama na canela. Falei, nossa, que... E eu me senti envergonhado ali. Eu falei, pô, eu era milionário, meu pai rico, sou médico veterinário, tô cortando grama pra ganhar 35 reais por dia, né? Tipo, não por ser ruim aquilo, mas por ter conhecido o outro lado e tá vivendo aquilo. Eu falei, poxa... Aí eu orei pra Deus e falei, Deus, tá de sacanagem comigo, né? Pô, eu sou... Pô, investi uma puta grana pra ser veterinário, tô cortando grama, né? E aí eu lembro que a mesma vozinha que pediu o jardim disse assim, ó, seja fiel no pouco, porque eu vou te pôr no muito. Aí eu vi aquilo, me deu uma... E eu senti que aquilo era passageiro, sabe? Que eu falei, eu tenho que cortar grama, eu tenho que aprender a cortar grama, eu tenho que passar pelo processo, né? Que todo mundo quer ser uma joia, mas não quer passar pelo processo do fogo, né? Isso. E o fogo é onde faz o ouro ser ouro, né? Então, é... Aquele processo... E eu não imaginava que o processo ia ser tão rápido ou que ia ser tão fácil de passar, porque não foi fácil. Eu imagino. E aí ali cortando... Com filho pequeno e com dificuldade... Filho pequeno, cortando grama, e eu chegava pra Dani e falei, Dani, um dia a gente vai esquiar em Aspen. Aí a Dani dá uma risada, né? E eu lembro que meu sogro vinha de viagem, né? Ele falava, ô, eu tava em Fortaleza, tava em Recife, tava não sei aonde. Eu falei, nossa, que da hora, né? Eu ia ter um emprego que você viaja por conta dos outros, né? Imagina que legal! Quanto que eu vou fazer isso na vida? Então, assim, era um sonho que pra mim era tão distante. E eu falei assim, nossa, mas quando, né? E de repente eu tava viajando a trabalho. E eu falei, nossa, eu lembro que a minha primeira viagem, alguém pagando pra eu ir de avião. Falei, nossa, tô viajando a trabalho. Hoje eu não aguento mais viajar a trabalho. Então, ele fala, Deus olhe, eu quero ficar em casa. E aí as coisas foram acontecendo, não foi fácil. Eu não tinha um pai mais pra me aconselhar. E aí eu ia buscando conselhos em outras pessoas mais sábias, né? Apareciam clientes mais velhos, me contratavam, me ensinavam. Manutenção ainda. Manutenção, jardim, paisagismo e aquela coisa foi acontecendo. E como é que você fazia pra ter uma ideia de jardim? Porque esse curso profissional pra isso... Vem na minha cabeça, velho, as coisas vêm, cara. É totalmente autodidata, cara. Tudo que eu sei... Vem, vem, Rafa. É tipo, do mesmo jeito que eu construí uma casa agora. Você fala, como você construiu uma casa? Não sei, construí. E aí eu lembro que eu tava em casa, treinando, pra uma prova. E aí veio um aluno meu, o Alexandre, que também é do Agro, que mexe com boi. Ele trouxe o primo dele, porque tava se separando da esposa. Falou, Fezinha, fala alguma coisa de Deus pro meu primo aí, que ele tá se separando, porque eu era meio pastorzinho, né? E aí eu acabei o treino, a gente ali, desarreando os cavalos, não sei o quê. E esse cara me perguntou, o que você faz? Eu falei, cara, eu sou paisagista. Ele falou, cara, eu trabalho na Rossi, na MRV, eu faço estande de vendas. E os caras destroem tudo, jogam tudo no lixo. Dá um cartão seu, eu vou te indicar lá, quem sabe? Aí eu peguei um chumaço de folga e falei, ó, indica lá. Aí ele me indicou. Eu, nessa época, não tinha empresa aberta, não tinha nada ainda. O cara me indicou, dois dias depois, o engenheiro da Rossi me ligou. E eu comecei a prestar serviço pra Rossi, pra MRV, fazer jardim pra estande de vendas, manutenção, estande de vendas. E aí a empresa foi começando a ter uma manutenção, um contratinho de manutenção, faturamento, não sei o quê. E eu lembro que eu fiz um projeto pra um estande de vendas, de um baita empreendimento. E eu fiquei amigo dos engenheiros, dos arquitetos, enfim. E o engenheiro me chamou e falou assim, Ricardo, o seu projeto é o melhor, seu preço é o melhor, só que você não é ninguém, cara. Eu não posso pôr ninguém num empreendimento desse. Eu tenho que pôr alguém que tem nome, porque senão eu não vendo. Caramba! Eu falei, pô, então não basta ser bom, tem que ter nome. Aí eu pensei, mas quem tem nome tem um escritório, quem tem nome tem uma maquininha de café, uma secretária, então eu tenho que ter nome. Aí eu lembro que eu fui em Olambra, tinha uns pés de limão ali na beira da pista ali, né, e eu cheguei no lugar, eu falei, viu, eu não tinha um real na conta ainda. Eu falei, viu, quanto que é essa área aqui? O cara falou, não, eu não vendo, eu alugo. E nessa época eu já tinha uns 10 contratinhos de manutenção. Falei, bom, então quanto é o aluguel? É um salário mínimo. Falei, ah, um salário mínimo dá pra pagar. Eu vou alugar esse espaço aqui e vou fazer um escritório. Mas era o quê? Uma área do quê? Uma área de pé de limão. Aí eu aluguei a área do seu Odair, que é onde a Gênesis hoje, e comecei a montar o meu escritório. Montei o escritório, contratei uma secretária, comprei uma maquininha de café. E aí eu falei assim, ó, vou fazer um lago. Aqui na frente, que eu via que todo mundo achava o lago bonito e tal. Você precisava fazer um showroom pra você ali. Fiz um showroom. Aí liguei pra um cara que já mexia com um lago no Brasil. Esse cara meio que me... Meio que cagou pra mim, falou assim, ah, quem que é você, né? É, sou o Fezinha, pô. E tá certo o cara, né? Tipo, né, num julgo. E aí eu fiz um lago meu, do meu jeito, da minha cabeça. E esse lago começou a ganhar olhares. Fui convidado pra ir pra Alemanha, com tudo pago, pra conhecer uma empresa que mexia com ração de peixe. Você fez esse lago pra ser o seu portfólio? O meu showroom. O meu showroom. O seu showroom. Mas você já pensava em lago ou lago era um complemento? Lago era um complemento do paisagismo, né? Então eu ia trabalhar com paisagismo e lagos. Ah, já tinha o plano. Aí o que que aconteceu? Quando eu terminei o escritório, o CREA veio me multar. Alguém denunciou que eu não era arquiteto ou engenheiro agrônomo. Para ser paisagista, você tem que ser arquiteto ou engenheiro agrônomo. Aí eu falei, pô, acabei de montar o escritório, já tô tomando multa. Esse negócio do Brasil aqui é muito difícil, né? Tipo, eu falei, pô, vou largar a mão desse trem. Aí eu liguei na veterinária, que eu lembro que eu fiz piscicultura. Falei, pô, se eu fiz piscicultura e falei sobre aquários ornamentais, lago, deve ter alguma coisa com esse negócio aqui, ué. Liguei lá, falei, viu, o que que eu tenho a ver com o lago? Ó, na lei tal, diz que o veterinário é o único cara que assina por um lago com vida. Falei, quanto que eu tô devendo aí? Porque eu não pagava mais CRMV, eu não era veterinário. Eu vou falar que eu sou veterinário pra fazer jardim pra burro. Tipo, olha, eu não sei. Aí eu falei, ó, então tá bom. Aí eu mudei o nome de Gênesis, Paisagismo e Lagos pra Gênesis Ecosistemas. Na época, eu tinha uma dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que era um ecossistema. Hoje, ecossistema é tudo, né, ecossistema na lanchonete, ecossistema no podcast, ecossistema do laço, ecossistema. Hoje todo mundo sabe o que é, mas na época ninguém sabia. Aí eu montei Gênesis Ecosistemas, tirei a palavra paisagismo e o CREA parou de me incomodar. E aí eu comecei a trabalhar. Eu tava apto pra fazer isso. Isso. Totalmente dentro da lei. Apto. Liguei pro Cândido, que é meu arquiteto hoje. Falei, Cândido, é o seguinte, irmão. A gente tem que decidir. Ou a gente vai pro lado do paisagismo e vai brigar com um milhão de paisagistas, ou a gente vai pro lado do lago, se especializa e vira o top pra competir com um é mais fácil do que com um milhão. Só que a gente vai ter que abrir mão do paisagismo um tempo pra focar no lago e ser o cara do lago. Mas, pô, Ricardinho, nosso faturamento é o jardim, como a gente vai viver sem o jardim só com o lago. Ele era teu sócio? Não é sócio, mas era o cara que faz os projetos, é o cara que tava junto desde o início. E aí eu decidi. Falei, não, eu vou me especializar nos lagos. Mas tinha demanda? Você tinha uma pesquisa de mercado pra ver se tinha demanda pra fazer lago? Tinha nada. Tinha nada em pesquisa. Era no feeling, assim. Só que aí... Você sabia que as pessoas queriam fazer lago? Não, não imaginava. Até hoje tem poucos, até inclusive aqui, vocês que estão ouvindo, poucas pessoas sabem o que é um lago que eu faço, né? É só seguir aí. Vocês vão estar olhando aí e vão falar, lago? Esse cara faz lago? Esse cara faz louco chamar um cara que faz lago. Como que um cara que faz lago? Eu sei porque eu tô esquiando, às vezes, e o cara no lift, assim, fala, o que você faz? Eu falo, eu faço lago. Aí o cara fala, mas você trabalha com o quê? Eu falo, eu faço lago. Sou um lagueiro. O cara não entende. Mas como é que você tá esquiando? Você faz lago? Alguém faz lago? Então, assim, o lago era uma coisa nova e ainda é novo, né? E aí, qual que foi a grande diferença da Gênesis com as outras empresas? Empresas que faziam lagos, faziam lagos. Empresas que faziam jardim, faziam jardim. Eu fazia os dois. Eu tinha bagagem do paisagismo, da arquitetura e do lago. Então, eu conseguia entregar ambientes onde o lago fazia parte do paisagismo. Não tinha aquela divisão, aquela pedrinha empilhadinha, aquele laguinho com carinha de artificial. E aí foi onde eu me destaquei no mercado. E aí eu comecei a fazer lagos mais naturais e as pessoas começaram a olhar praquilo. Em 2011 eu quebrei, fiquei devendo mais de meio milhão no banco, quebrado, quebrado. Mas já não começou fluindo bem os negócios? Começou fluindo bem, aí você começa a ganhar dinheiro, aí um cara que era rico começou a ganhar dinheiro de novo, gasta tudo errado, não sabe economia, não sabe economizar dinheiro, porque sempre foi filhinho de papai. Ligava, pai, gastei. Ia pra prova, comia, bebia, entrava na conta e torrava, gastava além do que podia. Quebrei. Aí quando você ganhou o seu, você acabou gastando mais do que devia. Comecei a gastar mais do que devia, pegar dinheiro em banco, fazer giro especial, giro e o banco dando dinheiro e você vivendo, pagando banco, 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 banco. Chegou uma hora que eu tava devendo no banco, quebrado, trincado e não sabia pra onde ir. Aí eu lembro que um amigo, um pai de um amigo meu, que é pastor também, entrou no meu escritório, isso foi um marco assim, né? Ele entrou no meu escritório e eu tava atrás da mesa assim, o cara mais velho, bem parecido com o meu pai assim, sabe? E aí ele olhou pra mim, eu tava olhando atrás dele assim, sabe? Quando você já nem vê mais quem tá na sua frente, você fala, puta, ferrou, né, cara? E ele falou, o que você tem? Aí na hora que ele falou o que você tem, eu comecei a chorar. Imagina um cara de 30 anos chorando. Falei, quebrei, Deus me deu um dom, não soube administrar, não sei o que, tô devendo, eu tava lá, o cara me deu um curso de como sair da dívida, de como pagar a dívida. Aí ele falou, ó, você vai pagar do menor pro maior, você vai deixar o banco por último, você vai parar de pagar seu carro, o banco vai te ligar, vai te ameaçar, vai querer tomar teu carro, vai querer tomar tua casa, você vai fazer assim, 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 você vai abrir uma empresa aqui, vai parar de pagar aí, foi me ensinando todas as estratégias pra sair daquilo. E eu lembro que um dos pedidos meus, que eu fiz pra Deus, era ser campeão de barretos, acabou barretos, não tem mais lástice de bezerro em barretos. Quando eu pedi no outro ano, não tinha mais barretos. E o outro era que Deus me fizesse um cara sábio. Aí quando eu quebrei, eu falei, Deus, mas... Ele falou, você não queria ser sábio? Você tinha consultor e você quebrou. Todos os empresários, os grandes empresários já quebraram o dia, e você tinha que passar por isso também, pra eu te ensinar. E aí eu falei, poxa vida, não sei, mas é ruim, né, não sei o quê. Não precisasse ser tão difícil, né, eu podia só ensinar, né, ensina e a gente aprende. Mas na vida... Mas não, você precisava passar. Mas eu passei. E aí eu lembro que em pouco tempo, isso era 2011, em 2012 eu já não tinha mais dívida alguma, tinha pago todas as dívidas, tinha aprendido a trabalhar com o dinheiro, a trabalhar sem pegar dinheiro do banco, emprestado, não sei o quê. E aí foi um grande marco na minha vida, né. E aí as coisas foram indo. Em 2016, eu fui convidado pra fazer um lago na Globo, pra uma novela. Pra um cenário? Pra um cenário da novela, acho que Sol Nascente era o nome, um cenário de um jardim japonês. Fizemos o lago. O diretor de escenografia veio elogiar que nunca tinha visto nada igual. E como a Globo chegou até você? Chegou através de um amigo meu, que trabalhava com o jardim, e eles pediram o lago, e o Gilson, Diniz, seu nome, Gilson, não é Diniz, Gilson Diniz é outra pessoa. É o da Red. É o cara da Red. E o Gilson foi até a Gênesis, viu o meu lago, e eu consegui que ele assinasse um contrato pagando o meu lago e me liberando pra fazer o que eu quisesse dentro do Projac, como propaganda. Entendi. E aí, velho, eu andava com o celular no carrinho da Globo, tipo, ah, eu tô aqui no Projac, não sei o quê. E eu sou marqueteiro pra caramba. Eu sei. Fiz um puta barulho e naquela época, que ninguém sabia o que era Instagram, ninguém sabia o que era nada, eu comecei a trabalhar as mídias sociais em 2016. O Instagram da Gênesis. Hoje o Instagram da Gênesis tem meio milhão de pessoas que seguem, é muita gente. É o único Instagram de lagos que tem o Vzinho lá, de real, né? É uma honra isso e tal. E aí eu comecei a dar um giro, junto com esse giro do Lago da Globo, que veio a fama, que veio a fama, revista, ah, o Ricardo, convidado pra dar palestra, convidado ali, peitinho estufado, pombinha, cresceu, pum, casamento quase vai pro saco. Eita. Aí minha família quase destruída, a Dani ficou louca, eu fiquei louco, fui embora de casa, não sei o quê, eu falei, aí ia ser o começo do fim. Aí Deus entrou de novo no jogo. Você dá um trabalho pra Deus, hein? Dá trabalho. Aí Deus veio, restaurou meu casamento, minha família, e aí de 2016 pra cá, que a gente tomou essas atitudes de estar junto, eu, a Dani, trabalhar junto, com fidelidade, com a verdade, esse compromisso, a coisa foi indo, acontecendo, 2019 veio o nosso problema de pandemia, essas coisas todas, 2020? 2020, comecinho de 2020 ali. Tá, então é isso, 2019 eu fui pra Chicago, a convite da Aquascape, que é a maior empresa de lagos do mundo, em número, eles têm 6 mil representantes nos Estados Unidos, e eles me convidaram pra ir lá, pra me conhecer, e eu lembro que eu tava em 2011, em Miami, fazendo um lago lá. Ah, você já fez lago lá? Já fiz lago no Texas, em Miami, em Orlando. e aí, eles me convidaram pra ir lá, pra dar palestra numa mesa redonda, porque eles viram os lagos e o meu Instagram, e ficaram impressionados, eu falei, pô, era o meu sonho ir lá pra conhecer os caras, e eu fui como convidado, né, tipo, falei, pô, que massa, não sei o que. Tem uns programas na televisão que mostram os lagos, como é o nome deles? Eram os Pondmasters, lembra? Lá atrás, no Discovery, eram eles. Eles que te chamaram? Eles que me chamaram pra ir lá. Que fantástico. E aí, vieram até o Brasil, vieram na Gênesis, me conheceram, conheceram os lagos, parará, parará. E aí, o Greg falou, cara, investe no YouTube. O Greg é o que? Que fazia o... Que é o... Esse programa? É, que é o The Pondman lá, que eles falam. E aí, o Greg falou, pô, o seu Instagram tem 100 mil, e ele tinha no YouTube esse mesmo número. Ele falou, cara, investe no YouTube, que o YouTube é o futuro. E eu tava falando de TV. Ele falou, cara, TV é um... Vai no TV, vai no YouTube. E eu voltei de lá com isso na cabeça. Cara, vou começar o YouTube. Vou começar a mexer no canal do YouTube. Aí, eu mudei o YouTube de Gênesis Ecosistemas pra Bora Pro Lago. Hoje, o canal tá indo bem pra caramba. Tem bastante vídeo, já tem... tem... bastante inscritos. Tá com... Que 109 mil inscritos em dois anos, a gente bateu pra um nicho de lagos, né? É. E eu comecei a pôr a cara a tapa e mostrar quem é o Ricardo. E aí veio a ideia do Gênesis Experience, que foi aonde eu fiquei amigo do Sorocaba, hoje, meu compadre. É... Falei com ele, falei, irmão, vou fazer um lago aí na sua casa, vou dar um curso aí na pandemia, isso, em 2020, no fim da pandemia, do início do fim ali. Uhum. É... Lancei um curso, uma mentoria, onde eu trouxe 20 pessoas pagando 25 mil reais cada um pra participar de uma obra junto comigo em 10 dias na casa... Do Sorocaba. Do Sorocaba. E aí eu dei um lago pra ele e fiz um evento, que era o Gênesis Experience, em 10 dias. Foi um sucesso. Cara, que ideia fascinante. Gravamos... Teve demanda boa pra isso? Teve demanda, vendemos os cursos assim, tinha gente do Brasil inteiro, Bolívia, México, uma galera toda. Eu não imaginava que ia ter essa força, que eu falei, 25 mil reais na pandemia, quem vai comprar, vendi em dois dias tudo. Que legal. E fizemos uma live com o Sorocaba, foi muito bom, muito bom mesmo. E aí foi um evento top, a gente fez. No ano seguinte, eu fiz esse evento, o Murilo da Espanhol falou, pô, Ricardo, por que você não lança um curso online? Né? Com essas histórias de seis em sete, sete em seis, não sei o quê. Eu falei, o que é isso? Falou, cara, a gente faz um curso, grava um curso de lagos ornamentais, e você, a gente faz um dia de live, você vende o curso. Eu falei, tá, então vamos fazer esse tar de sete em seis, aí, então. Mas aí eu gosto do número sete, do número três, eu não gosto do seis. Aí eu disse, brincando, eu disse, então eu vou fazer sete em três. Então é sete dígitos em três dias. Aí eu falei, cara, é impossível, velho, mas, pra não te frustrar antes de lançar, mas vamos fazer o lançamento. Liguei pra Ana Hickman, fiz um lago na casa dela, gravei com... Você tinha essa amizade com ela, com os artistas, já, na época da Globo lá, ou não? a gente foi fazendo, porque me seguem, a galera me segue, aí eu sei quem quer os lagos, tal, aí eu mando mensagem, troca ideia, então, tipo Henrique Juliano, me segue, Manar Hickman, um monte de gente me segue. Você fez o lago dela? Fiz. Fiz o lago, gravei o curso, vendi o curso, fiz sete em três. Três dias? Três dias, fizemos um milhão e pouco, vendemos o curso e abrimos a escola, essa, essa escola do lago. Hoje somos em quatrocentos alunos, na escola do lago. Caramba, cara. E aí veio o Gênesis Experience 2, que a gente doou, um lago, lá no Hospital do Câncer de Barretes, um jardim, fizemos em dez dias, quatro mil metros de jardim, foi uma experiência incrível, também, a gente passou ali em dez dias. Que lugar é maravilhoso, né? Ah, cara, é... É um ensinamento de vida, né? Eu lembro que o Sorocaba falava, e eu falava assim, ah, isso aí é conversa, né? Porque a gente é espiritual, a gente tem essa coisa com Deus, mas quando eu entrei lá naquele lugar, cara, eu fiz quatro mil metros de jardim em dez dias, cara. Tipo, quatrocentos metros quadrados de lago, pavimento, plantei quatrocentas árvores em dez dias, nove dias. A Xuxa foi lá pra inaugurar o evento. Cara, foi sensacional a experiência que a gente teve ali, né? Que lugar que é? Do lado do... da... da ala infantil, entre o lar de amor e a ala infantil. São quatro mil metros. E... e foi uma coisa assim, foi o mesmo jardim que eu doei lá na igreja, pequenininho, eu senti doando de novo pra Deus um... um grande jardim, né? E aí foi um... foi um marco na nossa vida, na minha, na da Dani, né? E aí a gente, esse ano, graças a Deus, é... tamo indo bem, fizemos um lago em Dourados, falando do agro, né? É... no Mato Grosso do Sul, Dourados, o empreendimento, o hectares tem o... Peraí, mas... Dourados tá ali na... no Mato Grosso, onde ali é o... é o lago, né? Mas eu fiz um lago de 4.400 metros num condomínio lá, o maior lago do Brasil. É mesmo, cara? Dentro de um condomínio, dentro do Mato Grosso do Sul, praticamente... Dentro do Pantanal, né? Dentro do agro. Dentro do agro. Fizemos um lago incrível ali. Estamos fazendo um lago agora maior do que o de Dourados. Então, assim, eu fiz o maior do Brasil. No mesmo ano, fechei o maior do Brasil de novo. Foi de 4.400 pra 5.000 metros no Rio Grande do Sul. E hoje eu fechei um lago em Sinop, no Mato Grosso, pro grupo... pro empreendimento que chama, acho que, Twin. O empreendimento do grupo Bussolaro, do Rafael. Fechamos um lago de 7.500 metros quadrados lá em Sinop. Então, assim, o agro... Os três maiores lagos do Brasil. Os três maiores lagos do Brasil ou do mundo são nossos. A gente fez um, dois, três. É igual ir com a Fivela e puxar dois cavalos. Ali na BQM. E isso a gente acredita que, lógico, né? São 18 anos de trabalho, mas é muita coisa, é muita verdade, dedicação ao meu time, equipe. É isso, Rafa. Resumindo a minha vida, cara, pra ser aqui... E aí entrou a história das casas de cabanas. Agora a gente entrou numa outra empresa de cabanas. Comecei a construir a minha casa, a galera pirou com a cabana e vai virar negócio também. A cabana, eu vi já a sua cabana, você me fez. Fez uma live junto comigo, a gente falando por telefone, mostrando tudo, ficou maravilhosa. Como é que surgiu essa ideia da cabana? Cara, uns oito anos atrás, eu comecei a esquiar, né? Que eu sempre, dentro do empreendedorismo, né? Você tem que se conectar de uma forma ou de outra com o teu público, né? Você quer vender pro agro, você tem que entender de agro. Você quer vender pro... Pro double A, triple A, você tem que entender o que que eles gostam, né? O que que eles vestem, o que que eles comem, o que que eles fazem, né? E eu falei, pô, o que que o meu cliente faz? Meu cliente, ele joga tênis, aprendi a jogar tênis. Meu cliente esquia, vou aprender a esquiar. Pelo menos pra ter assunto, né? Eu vou falar o quê? De cavalo? Só entendia de cavalo? Pena que esquiar é caro pra caramba e eu precisei aprender a esquiar. E eu apaixonei no negócio do esqui, né? Eu comecei a esquiar, tanto que arrastei um monte do lado de Viseu. Eu tava com o Renato Batista ontem esquiando. Faz tempo que eu não vejo o Renato. Renato Batista, tipo, a irmão meu hoje, né? Tava eu, ele, o Tiago Bovo numa estação de esqui. Eu falei, gente, Laçador do Viseu virou esquiador. E aí, nessas viagens de esqui, eu comecei a me apaixonar pela arquitetura das cabanas de esqui, dessa pegada de madeira. E eu falei, Dani, vamos mudar pro Colorado, vamos embora. Porque eu quero morar no Colorado, quero morar numa cabana. E a Dani falou, amor, eu não vou embora do Brasil nunca. Eu amo o Brasil. Inclusive, eu tenho raiva de quem fala mal do Brasil. Que fica falando, é, eu vou embora dos Estados Unidos, desse país. Cara, o Brasil é o melhor país do mundo, pra tudo. Com todos os nossos problemas, é o melhor lugar do mundo. Tá certo que, mas enfim, temos problemas como todos os outros. E aí, eu falei, pô, vou comprar um rancho. E aí as coisas aconteceram, Deus me abençoou com um rancho, que era um brejo, né, tipo, todo mundo me chamou de louco, falou, você vai comprar o que esse brejo? Tinha água e árvore. Ali em Olambra mesmo? Em Olambra. Tudo que eu queria era água e árvore. Eu não queria terra. Que tamanho teu rancho? Tem, tem 35 mil metros o espaço, mas era brejo. Brejo. Que ninguém queria. Que ninguém queria. Tanto que quando eu comprei, o povo me chamou de louco. Então, tinha ali uns pau-brasil, umas árvores e brejo. Eu falei, pô, nesse brejo aqui vira lago. Se tem brejo, tem água. Aí eu comprei o rancho, fiz um lago de pesca de 1.800 metros. E falei, bom, vou construir uma casa aqui, uma cabana aqui, pequenininha, não sei o que, aqui vai ser meu lugar, é meu canto, meu ranchinho. E comecei a construir o rancho. Aí, o pastor Léo, que é o pastor da minha igreja, foi lá no rancho, viu, puta, faz uma, uma capelinha aqui. Não, vamos fazer capela, capela, um negócio esquisito. Eu vou fazer uma cabana de oração. Que é a cabana que o Sorocaba gravou o clipe, só não divulga. Aquela ali é a minha, de oração. Né, que eu fiz de oração e depois ele gravou um clipe com a mulher garrando com o homem lá no meu sofá que eu olho. Eu falei, ô Soroc, você acaba comigo desse jeito, vou falar com Deus como aqui mais. Aí, eu falei, pô, e lá em casa, né, lá não entra bebida alcoólica, né, a gente tem uma regra nossa, né, não é por causa da igreja, nada, é uma regra minha, da Dani e das meninas, né. E eu falei, irmão, pode gravar, mas você já sabe as regras do rancho, não entra bebida alcoólica no rancho. Não, pode ficar sossegado. E eu acho que o diretor de gravação nem falou nada do clipe pra ele. Foi lá e gravou o clipe antes da mulher lá abraçando o cara, não sei o que. E a hora que eu pus o clipe pra minha filha ver, aí a minha filha olhando o clipe falou assim, como assim? Aí, aí, você acha que pode? O sofá onde a gente ora? Aí, aí pai, aí eu falei, ô Soroc, você me mata, não sei o que. Aí, exemplo, fiz essa habana de oração e eu aprendi a fazer cabana. Falei, pô, eu criei um método de construir cabana com ferro e madeira. Que madeira você usa? Eu uso pinos e teca. Pinos aguenta bem? Aguenta a parte externa com a parte de telha, a gente usa, e a parte interna eu tô usando teca nas grandes. Aí, eu falei, bom, fiz uma pequenininha de seis por cinco com banheirinha, minha cabaninha, todo mundo que ia lá adorava, eu falei, eu vou consumar grande. Já que eu fiz a pequena, aprendi, eu tenho isso sempre na minha vida, né? Eu não faço coisas grandes antes de fazer pequenas, né? Eu começo pequeno pra depois ir pro grande. Tem gente que começa grande e o tombo é maior, né? É, o tombo é maior. Então, você começa por baixo e vai subindo. Subindo um degrauzinho. Serra é mais fácil de voltar. É. E eu falei, eu fiz essa pequena e falei, agora eu vou fazer uma casa grande. Aí a casa grande virou uma casa de seiscentos e oitenta metros, quase. Caramba. Tudo projeto seu? Tudo minha cabeça. Eu com o meu sócio, o Ricardo, né? Que é arquiteto, mas é tudo mais na minha mente porque ele é o cara que construiu a casa normal e eu chamei ele pra construir cabana e ele falou, velho, eu nunca construí uma cabana. Eu falei, não, vamos fazer. Aí falei, pô, vou fazer uma casona. Aí comecei. Aí eu fui no Bruno Galhaço fazer o lago dele. Aí eu vi uma cabaninha pequeniniquinha com umas vigas de ferro dessa grossura assim, ó. Aí eu voltei e a minha casa tudo no metalom. Falei, minha casa vai cair. Se é uma cabaninha dessa de dois por dois pra uma viga dessa, minha casa vai cair que minha casa é gigante, tem só um monte de metalonzinho. Falei, cara, aí eu olhei pro Ricardo, meu sócio, falei, cara, vai dar cagada. Esse trem vai cair. E eu com ele e o Sabaral, o cara que soldava, né, meu? Falei, vamos reforçar esse trem. Aí começamos, subir andame, reforçar a viga, reforçar não sei o que. Começamos a colocar madeira. Mas por que a do Bruno? Ele já tinha construído? Então, eu fiz o lago do Bruno Galhaço. E ele fez uma bem pequenininha, mas com um ferro pesado, aquela coisa. Mas não foi você que construiu a cabana. Não fui eu. E aí eu fiz minha cabana, a cabana, o próprio Torocaba fala que a cabana é a mais bonita do Brasil. Ele fala, cara, eu nunca vi nada igual. É a mais bonita do Brasil. Ficou um espetáculo. Você vai lá um dia. Vou lá na semana que vem. Ficou uma casa incrível. E aí todas essas referências de viagens nossas. Então eu vou viajar, eu trago cabeça de viado na mala, empalhada, trago esqui antigo, trago coisa do Texas e vou pro Texas. Eu tava inclusive no Texas lá comprando plaquinha, tranqueira. Então assim, é a nossa casa, é a nossa identidade. Você é morar lá ou não? Cara, é casa de campo, é muito pertinho de casa. É uma casa pra gente... Eu tenho os nossos lagos de pesca. Eu tenho meus viados lá, meus cervos lá. Eu crio nossos cervos, os joareis, maiteia, janine. Uma família de cervos. E tem ali minha produção de plantas aquáticas. Tem os lagos de pesca. O lago de pranado, né? Que é o nosso espaço pra gente usar de... De piscina. Pongum, que é casa de perreiro e espeta de ferro. Não tem essa de espeto de pau. Não. E a cabana, que é a nossa casinha, nosso canto, que virou uma casa linda pra gente usar com os amigos e receber dentro das nossas regras do rancho, né? Claro. E é isso, irmão. É uma... Agora me fala uma coisa. Na parte de... Por exemplo, você falou que você comprou uma propriedade que tinha lá um brejo da parte de burocracia pra transformar aquele brejo num lago. Como é que você trabalha com isso aí? Teoricamente, o brejo não era brejo na escritura da área, né? Não era uma várzea ou uma área lagada. Não tinha água na área. A água tava lá, mas não tinha água. Então... Entendo. Pro Ministério das Águas, essas histórias todas, não tinha água no meu sítio. Então o lago foi feito. Foi água de ressurgência. O que que eu fiz? Entrei em contato com o meio ambiente da Ulambra. Pedi a outorga do lago. Falei que eu ia fazer um lago. Projetei o lago. Eles liberaram. E aí eu fui e fiz o lago. E aí eles... E lago comum? Eu tenho lá na minha propriedade e quero fazer um lago. O meu lago... Em frente à minha casa. O meu lago, ele não precisa de nada de licença porque ele não tem nascente. Isso é muito interessante do nosso projeto. O nosso projeto, eu posso fazer um lago aqui no meio dessa sala. Eu cavo um buraco aqui, ponho água e faço um lago. Então assim, isso que... Ele não precisa de autorização de nenhum órgão? Nada. E eu faço um lago em cima de uma laje, em cima de um piso, em cima do telhado. Eu cavo e faço lago. Só preciso de água e energia elétrica. Então a gente faz lago. Tanto que o lago do hectares de 4.400 metros quadrados é um baita lago. Um baita lago. Está dentro do condomínio totalmente artificial. Não tem meio ambiente que vai lá brigar com ninguém porque aquele lago ele é artificial. Como se fosse uma piscina. E a parte de pedras, por exemplo, que você usa muito pedra. É, pedra, eu uso muita pedra de... Como é que eu vou explicar? O cara compra um lote, vai lá regularizar o solo, fazer a parte de aterro, planeo altimétrico. e aí sai pedra. Aquela pedra é um subproduto da área, é um lixo. Teoricamente, eles descartam aquilo. Eu uso essas pedras nos meus lados. E como é que você garimpa para você saber onde tem? Eu não garimpo, eu tenho os caras que fazem isso. Já tem o cara que você está acostumado. É, porque eu acredito que quem divide reina. Eu não sou o cara que vai catar pedra, eu quero pagar para alguém catar pedra. Porque eu pago para alguém, o cara vai ganhar dinheiro e eu vou ganhar dinheiro. É, porque eu imagino que você tem uma demanda grande de pedra. Sim, se eu for querer ganhar em tudo, aí vira aquele amor ao dinheiro. O cara quer ganhar em tudo e acaba não ganhando em nada. Então a ideia é... Mas essa pedra que você usa é aquela de... Vou fazer um loteamento aqui. As máquinas entram para trabalhar, surge uma pedra. Surge aquela pedra. Eu uso aquela pedra. E aí eu tenho os caras que catam as pedras. Então, exemplo, eu estou em um lago lá em Porto Alegre. Eu tenho um menino ali que é o Mauro. O Mauro vai para Porto Alegre, volta e fala, olha, Ricardo, tem essa pedra, essa pedra, você vai lá, compra a pedra do cara, tira a pedra do cara, me traz a pedra, com a lavra, com tudo bacaninha e eu pago ele. Ele ganha, eu ganho. Eu não vendo pedra, eu vendo... Que é... Que então assim, eu não vendo pedra, eu não vendo bomba, eu vendo lago. Tanto que um cliente agora, ele me pediu, pô, Ricardo, você me mandou uma proposta aqui, lago 4 milhões? Você está louco? O que tem no lago? Eu falei, cara, quando você compra um quadro, está escrito quanto de tinta verde, quanto de tinta azul, quanto de tela, quantas horas? É um quadro. Exato. Então eu estou te vendendo um quadro, eu não estou te vendendo tinta. É. Então assim, quanto vai de pedra, quanto vai de bomba, quanto vai disso, isso é problema meu, cara. Eu tenho que te entregar. Essa parte toda da água, ela passa por... É tipo uma bomba de piscina que toca esses lábios? São várias bombas que recirculam a água, né? Então eu tenho uma filtragem biológica que é a principal, né? Onde a gente faz a biologia, por isso que é uma piscina biológica, não tem cloro, né? Não tem cloro. Não tem cloro. Se tiver cloro, você mata o peixe. Aham. Então você tem filtros dentro de um sistema de filtragem. Você tem filtro biológico que é o principal, filtragem UV, que são raios UVC que mexem no RNA da célula da alga e não fazem com que a alga cresça na água. Você tem a filtragem por oxidação, que é o ozônio, só que o ozônio ele é tão potente quanto o cloro, aí o que difere a dose do veneno e do remédio, remédio e a dose, então aí a gente acha a dose certa para colocar ali para não matar tudo, senão eu mato tudo. Tem o filtro com plantas aquáticas que consomem nitrato, fosfato, matéria orgânica da água e tem o filtro químico que consome remédio, qualquer coisa química que cair ali dentro da água, cor, odor da água, a gente tira com arvão ativado. Então assim, são vários filtros dentro de um sistema. Quantos filtros são no total então? São cinco filtragens dentro de um filtro. São cinco filtros diferentes dentro de uma... São cinco processos de filtragem. E aí você fala assim, como você aprendeu isso? Eu vou perguntar, como você aprendeu isso? Aprendendo. Estudei um pouco, mas foi tudo errando. O primeiro filtro que eu fiz foi numa typeware. Eu fiz um filtro numa typeware, cara, e eu vendi a typeware. É mesmo? Eu vendi a typeware para o cliente, cara, eu fiz um lago, fiz um typeware, botei uma bomba lá dentro, fiz um filtro. E o cara falou, velho, é o typeware. Eu falei, é meu filtro. Foi assim, cara, foi fazendo a primeira. Você já foi trocar para ele ou não está lá até hoje? está lá. Está funcionando. E hoje eu tenho a minha mídia, eu tenho as bombas holandesas, que são as bombas número um do mundo. A gente trabalha com o que há de melhor. São bombas especializadas em lagos ou não? São bombas de alta performance, com baixo consumo. Então eu tenho bombas de 30 mil litros hora que gastam 380 watts. Se você comparar com uma bomba de piscina, uma bomba de piscina joga 15 mil litros hora e gasta 3 mil watts. Então é muito mais... E a manutenção desses lagos? Porque você tem piscina em casa, o piscineiro vai lá uma vez por semana... Toda semana. Joga... A manutenção do lago, você não joga nada, você vai dar ração para o peixe, se você tem peixe. Uma vez por mês, ou a cada dois meses, ou a cada seis meses, depende do projeto e da demanda do cliente, vai um técnico meu e faz uma limpeza do filtro. Do filtro. E aí você poda a planta, você tira... Porque assim, toda a água do seu lago passa por dentro do meu filtro e esse filtro retém uma matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é retirada através de mantas que filtram, você retira isso do lago. Certo. Se você deixa aquilo ali, o cocô do peixe saiu do lago, mas não saiu da água. Ele está na água porque a água é a mesma, ela está passando no filtro. Então, eu aconselho a fazer essas manutenções mensais para estar diminuindo essa carga orgânica e o lago não saturar. O ozônio, que é um oxidante, ele oxida tudo que é oxidável. se você deixar ali uma carga orgânica alta, ele vai oxidar. Se você diminuir essa carga orgânica, ele oxida outros elementos da água e acaba mantendo a água mais limpa. Então, é tudo uma continha, uma matemática. Ah, eu quero dar menos manutenções. Eu faço um filtro mais potente. Ah, eu não ligo de dar manutenções mensais. Tudo bem, a gente faz assim, você gasta menos uma vez. Não, eu quero... e eu gosto de manutenções mensais porque para você diagnosticar uma do... um... dar o diagnóstico de um peixe doente, ver um problema, mensalmente é mais fácil. Ah, não, eu vou fazer uma vez por ano. Você chega lá e o peixe está todo morto e se der um problema no peixe, no meio do caminho. E eu acho interessante que você... Eu já vi um projeto esse outro dia que é aquário, lago e piscina. É um vidro, né? É um vidro. Um visor de vidro. Foi visor para dentro da casa, né? Eu achei fantástico aquilo lá. Fiz um man's cave. É, e... Cara, você pode nadar naquela água normalmente? Pode nadar. Não tem sujeira no nosso corpo que vai prejudicar o peixe? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não? Lógico que é tudo com respeito, né? Você não vai passar raíto, lembra daquele... O que é isso? Aquele bronzeador laranja, né? E entrar dentro da água, você vai matar. Ou vai fazer uma... Nem mijar na água, né? Não, mijar na água eu mijo no meu lago. Eu mijo. Pior que eu mijo mesmo às vezes para dar sorte lá. Eu vejo que os peixes estão meio doentes lá. Eu vou dar uma mijada aqui para ver se sara. É assim, lógico, você não vai fazer uma rave num laguinho pequenininho meter 15 neguinhos lá bebendo uísque, jogando uísque no lago que amanhã os peixes estão todos mortos. Claro. Mas depende do tamanho do lago, aceita, né? Desaforo. Pensando nisso, eu criei o Genesis Pool que é o lago que eu vou inaugurar na minha cabana que é o que eu mostrei para você. Que é um lago sem vida. Então, imagina o meu lago com pedra, areia, seixo, só que com cloro à base de sal, aquecido e que não tem vida. Então, você tem um lago totalmente natural, com aparência natural, só que é uma piscina. Uma piscina. Que você pode fazer o que você quiser. Desaforar ela, entendeu? Que é o que a gente lançou que a gente acha que vai explodir no mercado. Só que você pisa na areia, pisa no seixo, tem toda aquela coisa do lago, mas não tem o peixe. E não tem o trabalho do peixe. Tem um custo menor, talvez? Mesmo custo do lago normal, mas assim, cara, é incrível. É uma outra proposta. É uma outra proposta. Eu amo vida. Eu gosto do peixe, a natureza, ela vai se, né? É. Acaba sendo enjoativo um pouco, sempre a mesma coisa. Mas assim, eu dei, outro dia eu dei um um tibum na minha piscina, 30 graus. Uhum. quentinho, no frio, saindo fumacinha, pô, limpinho, azul, coisa mais linda do mundo. Eu acho que eu vou explodir. E as plantas que você usa? Você tem um fornecedor direto? Tem. Cada casa é um caso. Eu estou em Olambra, né? Olambra é o... É o ninho da cobra. Né? Cada casa é um caso, cada projeto. No paisagismo, a gente vai muito relacionado ao estilo da arquitetura, né? O que a arquitetura pede e o estilo do cliente. Então são referências. Exemplo agora, com o eliptito, eu fiz o projeto Arizona. Então eu fiz um lago e em volta do lago eu usei cactos, suculentas, só plantas que remetem ao Arizona. Uhum. Né? Então cada projeto tem um DNA diferente e essa... E isso que é a grande sacada do negócio. Não existe dois projetos iguais. Não existe. Na Gênesis, não. Nunca vai existir. Não existe cópia. Não existe. E a hora que existir eu tô mudando de ramo. Porque ficou chato. Não, mas não tem como, né? Não tem... Tanto que é uma coisa que tem muita gente que fala, né? Tem que escalonar. Tem que escalonar. Eu falei, cara, eu sou inscalonável. Não dá pra escalar, cara. Não dá. Porque é arte, cara. E assim, é... Tudo tem sentimento, tem alma. Eu tenho que entender o que você quer, sua família, sua... o que cada um gosta. Pô, e isso que é a mágica do negócio, né? Aquela coisa de... Não é de... De fazer pro outro, mas... Se acabar o projeto ali, fala, ô Rafa, tá aí, ó. Eu acho interessante que nos seus... Algumas coisas que eu vi sua na internet, você acaba virando da casa. Fica amigo. Fica amigo. Fica amigo. E vira da família também. Fica da família. Fica da família. Que bacana. Fica da família. Por exemplo, eu consigo fazer... É... O jardim da tua casa florir no dia do aniversário da tua esposa. Verdade. Entendeu? Nossa, tomara que ela não ouça isso agora. Isso aí, você fala isso, ó, eu te... E aí você não fala nada. E aí ela vai ver que todo dia do aniversário dela tem a flor no jardim. Tá o flor específico. Que bacana. Aí daqui 10 anos você fala, ó, isso aí eu fiz de propósito pra você. Fezinha, mas esse conhecimento todo, você vem adquirindo sozinho, aprendendo, aprendendo, ouvindo. Cara, eu nunca li um livro. Minha mãe me deu o livro, me deu o Pequeno Príncipe, eu tinha 13 anos de idade, eu li só o que ela me dedicou ali, né? Filho, querido, não sei o que, e li até a hora que a cobra engole o elefante. Não li mais, até hoje. Eu durmo, cara, eu começo a ler, eu durmo, eu não tenho saco pra ler. Mas eu escuto muito, né? Eu vejo muito, eu procuro aprender com os outros, com o que eu vejo, com o que eu... eu sou muito observador, eu olho muito, né? E tem aquela velha história, né? De tá sempre andando e olhando, né? Buscando referências, né? Então eu tô sempre olhando alguma coisa diferente e eu vou enchendo minha cabeça de informação. Eu acho que cultura, dependendo do negócio que você vai ter, é isso, né? De onde vem as ideias da cabana? Pô, das viagens que eu fiz pra estação de esqui, Texas, dos ranchos, dos amigos, do que eu gosto, né? De onde vem as suas inspirações? Do que você gosta, né? Do que você olha, né? Você vai reproduzir aquilo que você vê, né? Então veja coisas boas, faça coisas boas. Se eu ficar indo em balada e vendo putaria, eu vou só, só vou, só vou representar isso na minha vida, né? Então a gente procura ver aquilo que, que atrai alguma coisa bacana. Eu acho que é isso, cara, não tem, a maior inspiração na minha vida é Deus, é a natureza, então, e eu sou um privilegiado de trabalhar com isso, né? E também são escolhas, né? Se eu estivesse laçando bezerro ainda, pode ser que eu não tava aqui hoje. E eu percebo que você tem uma paixão muito grande nisso que você faz. Ah, eu amo o que eu faço, cara. Eu gosto do que eu faço. E essa paixão surgiu, né? Você não tinha isso lá atrás, eu gosto de mexer com planta. Eu gosto de laçar bezerro. Então, como é que mudou tudo isso, cara? Eu gosto de laçar ainda, cara. Você laça ainda ou não? Cara, eu fui laçar outro dia, lacei mesmo, né? É? Marriu um novinho ali, véia ainda dá pro gasto. Cara, eu gosto de laçar, é... Cara, como é que você foi transformando? Você acha que foi daquele primeiro lago, o jardim da igreja? Cara... Que abriu a paixão por essa... Eu vejo nas suas lives, eu vejo no seu Instagram. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos, né? Por mais que a gente sonhe em alguma coisa, os sonhos deles são bem maiores do que os nossos e melhores pra nós, né? Eu vivo o sonho de Deus na minha vida, cara. Eu vivo o propósito de Deus. Exemplo, eu morro de vontade de laçar bezerro, de voltar. De vez em quando eu ensaio de voltar. Mas, isso vai me aproximar do meu propósito ou vai me afastar do meu propósito? Que o meu propósito é levar esses lagos pras pessoas, alcançar pessoas de outros níveis, entrar nas casas das pessoas, como você mesmo disse, né? Pô, eu vejo que você faz o lago e fica amigo das pessoas e fica da família. Eu lembro que no próprio Sorocaba, e a gente falou muito aqui, né? Quando eu fui lá pra dar um lago pra ele, Deus me falou, você não vai dar um lago pra ele. Você vai dar o lago e você vai me levar pra ele, pra família dele. E a esposa dele já tava orando por isso. Que bacana. E hoje ele se converteu. Eu vi ele ali se batizando, entendeu? Eu falei, poxa, então assim, isso, como que eu chego nisso sem um, sem verdade, sem testemunho? Não é porque eu fico falando, pregando, vai pra igreja, não é isso. É. Eu vivo a minha vida, né? Do meu jeito, todo tatuado, todo errado, todo doido, fala errado, fala um palavrãozinho de vez em quando. Eu não sou pastor, mas, cara, eu mostro Deus. E aí, tem muita gente ainda que fala, pô, Ricardo, se você ficar falando de Deus, aqui é Instagram, eu quero ver lago. Eu falei, cara, vaza, velho, não tem como eu não falar de Deus. Se tudo que eu sei veio de Deus, como que eu não vou falar de Deus? Exatamente. Você sabe disso, cara, você lembra? É, eu lembro, muito, você lembra, né? É, maravilha. E tudo na vida é escolha, né? Eu decidi, meu casamento, arrumar meu casamento, eu decidi ter verdadeiro com a minha esposa, eu decidi não laçar em rodeio, que era a minha paixão, e a Bíblia diz isso, né? Quando buscar a mim em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Então, o resto é acréscimo. O resto é acréscimo. E se alguém quiser fazer lago, qualquer lugar do planeta? Qualquer lugar do planeta, se tiver água, energia elétrica. O resto é acréscimo. A Texas, eu fiz Texas, Paraguai, Orlando, Miami, Maranhão. Maranhão é longe. Estou com o projeto em Palmas, no Tocantins, lá com o Henrique Juliano, que está para sair, se Deus quiser, sai. Não tem distância. Tem Rio Grande do Sul, tem que ter água. Água e energia elétrica. Água e energia elétrica, o resto é civil. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Não é um produto barato, isso é uma coisa bacana de falar. Tem muita gente que acha que, vou fazer um lago, cavo o buraco, põe pé de falar um lago. Não é um produto barato. É uma média de 6 a 8 mil reais um metro quadrado de um lago. Então, lógico que os lagos maiores não é isso. São mais baratos. Vai barateando um metro quadrado. Vai barateando de acordo com a manha do lago. Mas, realmente, muda. Muda o cenário. Muda completamente. E hoje, a gente está pondo isso no mercado. Já deu errado algum lago? Puxa. E daí? É arruma. Se vira? Se arruma. Já vazou, já ficou verde. Já deu ruim. É arruma. Mas todos tiveram... Como o Felipe Tito disse uma vez, a gente ora pela chuva e não quer a lama. junto com a chuva vem a lama. Então, você tem que estar preparado para o problema. Vêm os dias maus. Você só tem que ser rápido em resolver, porque problema todo mundo tem. E o que a gente sempre faz é isso. O da Ana Rickman foi um baita desafio, né? Não tinha um lance de prazo? Não. Eu que fico fazendo grátis de desafio. Eu que falei que era 3 dias. Mas eu sabia que ia fazer. É? É. Já errou no prazo? Não. Um grande desafio que eu fiquei com medo foi Barretos. Fazer em 9 dias 4 mil metros ali. Mas quem te lançou? Você lançou o próprio desafio? Eu mesmo que me desafio. Eu que sou doido. É, né? Até que a Dani fala, amor, 9 dias pra quê? Fala 20. Não, 9. Sabe o que é isso? É a competição do laço individual que ele praticava que tá ainda no sangue, correndo a ver. Porque ele queria amarrar, laçar um bisulho com menos tempo. Cara, e é gozado, cara, porque essa história do cronômetro, eu lembro do Newton Braga, engana o cronômetro, ele falava. Você tem que aprender a enganar o cronômetro. Essa história do cronômetro, a minha vida, ela é cronometrada, cara. Tudo que eu faço é no cronômetro. Como enganar o cronômetro? Aquela história que você olhava o Newton Braga e parecia lento, ele era rápido. Sim. E o outro parecia rápido e era lento. Isso é enganar o cronômetro. É você ser rápido. É você ser diligente, mas não parecer rápido. Eu lembro que eu e o Tute, uma vez, a gente tava ali fazendo cerca. E eu e o Tute, e o seu Natal aqui, assim, do lado. De repente, eu e o Tute aqui, cansado, caído e o seu Natal lá na frente. Quem era rápido? Seu Natal. E ele parecia lento. Então, assim, é isso. Isso é enganar o cronômetro. Então, assim, quando você planeja, planeja e executa da melhor forma, você é rápido. Então, assim, hoje, a nossa média de prazo de execução de um lago, de um projeto, é 15 dias. 15 dias. É uma média. Assim, eu entro na sua casa e entrego um projeto completo em 15 dias. Lago, paisagismo, tudo. Então, é aí que tá a mágica. Eu não brigo com o cliente, porque não dá tempo. Você conhece algum pedreiro que construiu alguma coisa pra você, que é teu amigo? Não. Porque você brigou com ele. Porque você ficou muito tempo. Pode parar pra pensar. Você começa bem, aí leva cinco meses que é matar o cara, porque o cara já tá te irritando em tudo. Então, quando você é rápido, não dá tempo de brigar. Não dá tempo de ver os defeitos. Não dá tempo de brigar. Não dá tempo de brigar. Você vai lá, tchau, acabou. O menino já foi embora. E aí vem os problemas. Mas aí, assim, tudo é... Você tá em constante melhoria, em constante desafio, em constante... Então, a gente tá sempre mudando, melhorando. Outra coisa que eu faço muito e faço desde menino, eu sempre trago profissionais bons pra trabalhar comigo. Porque eu não sei fazer tudo. Então, é mais fácil eu aprender a falar quatro línguas ou contratar alguém que fala quatro línguas e eu vou fazer o que eu sou bom. Eu vou fazer o que eu sou bom e contrato quem fala quatro línguas. Ah, não. Eu vou estudar como é que faz vídeo. Não. Contrato quem é bom e eu vou fazer o que eu sei fazer. Então, assim, isso é empreendedorismo. É. Só que as pessoas não. Liderança. É liderança. Eu vou fazer a minha parte e vou contratar quem sabe pra fazer a outra. E aí a empresa cresce. Foi aí que eu acho que a nossa empresa cresceu. Trazendo profissionais. Lógico que hoje que eu vejo lá a minha folha de pagamento dá até arrepio. Nego que ganha mais do que eu sonhava ganhar. Eu falo, pô, tô pagando mais do que eu sonhava ganhar. Mas, cara, isso é prosperidade. Claro. Então, é isso, irmão. Que fascinante, cara. Tava com saudade de você. Ah, sim, mas... Tivemos muitos momentos bacanas que nós passamos juntos aí nas arenas, nos rodeios, nas provas. E hoje poder estar aqui te recebendo com todo esse sucesso que você tá fazendo é realmente maravilhoso. Parabéns, cara. Obrigado pelo convite. Sua história é magnífica. Seu pai é um cara que deixa saudade. Eu tinha um carinho especial por ele. Ele realmente era muito carinhoso com você. Comigo sempre foi. E, pô, costumo dizer uma frase seguinte, a gente não precisa estar perto pra estar junto. Acho que a gente sempre esteve junto, né? E vamos aproximar mais agora. E é uma coisa boa isso, né? Que quando a amizade ela é verdadeira, quantos anos faz a gente não se vê? No mínimo dez. Parece? Não, não. Isso é amizade. É verdade. Quando é amigo, passa trinta anos sem conta, parece que você estava ontem, né? Isso é legal, né? Porque quando não é amizade você fica um dia que tem a pessoa e já nem lembra mais. E tem um amigo que me disse uma vez que só tem um jeito de você gostar de alguém. Só tem uma maneira de você gostar de alguém. É gostar de verdade. Então você gosta de verdade, acabou, amizade verdadeira. Obrigado, cara. E se você que tá aí assistindo a gente quiser conhecer isso aqui, Gênesis... Gênesis Ecosistemas lá no Instagram e no YouTube Bora Pro Lago. Cada lago maravilhoso. Tem bastante conteúdo aí. Muito conteúdo bacana. Risada vocês vão dar. Eu choro de rir, cara. É muito bacana. Cara, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. E eu tô atrasado com o Sorocco, é bom porque ele atrasa sempre. Sucesso pra você. Deus te abençoe muito. Continue. Amém, meu irmão. Já tá te abençoando, te abençoe mais. E tô te esperando no rancho. Eu vou lá semana que vem. Um beijo nas suas meninas. Manda um beijão pra Dani lá. Obrigado. Muito, Rafa. Obrigado. Valeu. Esse foi mais um Agro 360 conversando com Ricardo Caporossi Júnior, meu amigo Fezinha, falando sobre uma empresa maravilhosa de lagos, construindo lagos, Gênesis Ecosistemas. Nos vemos no próximo programa. Não esquece que nós temos todo esse conteúdo completo em todas as plataformas de áudio, bem como no nosso YouTube da Agro 360. Um beijo pra você e até semana que vem. Um beijo pra você e até semana que vem.